Camão, cimentos, pedras, trincheiras Com mistérios, segredos, culto e magia a nos revelar Camão, cimentos, pedras, trincheiras a nos expulsar Com mistérios, segredos, culto e magia a nos revelar Baila menino lindo vem, sem destino, sem ninguém Eu quero é te amar Baila menino lindo vem, sem caminhos, sem ninguém Eu quero é te amar Baila menino lindo vem, sem destino, sem ninguém Eu quero é te amar Baila menino lindo vem, sem caminhos, sem ninguém Eu quero é Pedaços, correntes, presas, as mentes a agonizar Lembranças de grandes sementes, fartura, só dele virar Pedaços, correntes, presas, as mentes a agonizar Lembranças de grandes sementes, fartura, só dele virar Baila menino lindo vem, sem destino, sem ninguém Eu quero é te amar Baila menino lindo vem, sem caminhos, sem ninguém Eu quero é te amar Baila menino lindo vem, sem destino, sem ninguém Eu quero é te amar Baila menino lindo vem, sem caminhos, sem ninguém Eu quero é te amar Baila menino lindo vem, sem destino, sem ninguém Eu quero é te amar Baila menino lindo vem, sem caminhos, sem ninguém Tchau.